Daqui a pouco a gente conversa com o Armando Rezende e também com o Fabiano Flores sobre o Dia Internacional da Animação, que é comemorado no dia 28 de novembro através de um evento mundial simultâneo que exibe mostras de curtas de animação e mais uma série de atividades. Mas, antes disso, tu assiste a uma matéria com o Enio Torresan, diretor de animação brasileiro, que esteve aqui no estado divulgando o filme até que a Sborna nos separe, no qual ele divide a direção com o Otto Guerra. O Enio trabalha há 20 anos nos Estados Unidos e participou de produções de filmes como Madagascar, Kung Fu Panda, Turbo e também episódios do Bob Esponja. Ele conversou conosco sobre mercado de animação. Roda aí. Enio, tu acha que o mercado de animação é pouco explorado no Brasil ou não? Qual é a tua opinião quanto a ele? Olha, eu venho da animação no Brasil há 30 anos atrás, quando não tinha nada, absolutamente nada. Hoje tem uma enxurrada de filmes sendo feitos, curta, longa. Só, talvez, não esteja tão na mídia, tão em evidência quanto os filmes que vêm de fora. Mas ele tem um espaço muito grande. Imagina uma perspectiva para a animação hoje? Muito boa. Eu acho que muito boa. Ainda mais com as leis de incentivo e com a garotada toda que está fazendo isso. que está impressionando o público com os traços. Tu sabe que a animação também está conquistando muito público infantil e também adulto. Tu acha que essa é uma mágica da animação? O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, a animação sempre foi considerada como um gênero, né? Como um gênero. No entanto, existem muitos gêneros dentro da animação. Você tem animação para o público infantil, infanto-juvenil, adulto. E tem algumas que transcendem todas as idades e conseguem falar todos, né? Existe muita coisa. E com relação à animação, outra coisa. A gente tem também, obviamente, a animação, mas também a gente consegue licenciar, né? Transformar eles em bonecos. Tu acha que também existe essa função do crescimento, também ajuda na animação? Isso é um outro mercado, é outra indústria que vem muito atrelada à animação em alguns casos. Quando o personagem é um personagem famoso. Por exemplo, Maurício de Souza é um exemplo. Ele começou como personagem e depois a animação veio muito depois. Veio quadrinho. A animação veio como uma terceira etapa do trabalho dele. Compreende-se, sim, que existe essa relação, mas é o personagem que manda. Há alguma diferença em trabalhar no Madagascar e agora ter trabalhado na Esbórnia ou não? O que é que você acha? Completamente diferente. São dois mundos completamente diferentes. Porque o Madagascar é um público mundial. A Esbórnia é um público que vai conquistar o mundo. E hoje, na grande arena central da Esbórnia... Você já ouviu falar da Esbórnia? Um lugar onde as pessoas cultivam hábitos estranhos. Como dar carinhosas cuspidas nas pessoas queridas. Dançar sacudindo a cabeça sem mexer o corpo. Aqui tem uma... Aqui tem uma mensagem completamente diferente do Madagascar. São duas categorias, são dois filmes completamente diferentes. No momento da construção, da animação, isso também pesa? Muito. Pesa muito, sim. Na equipe, na intenção, o significado dos dois filmes. Os dois são filmes fantásticos. São filmes incríveis. É incrível ter o privilégio de participar desses dois mundos completamente distintos. Você te perguntou o que a gente pode esperar da Esbórnia. O que você pode dizer para mim? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Jogar futebol com machados e uma bola de madeira. Chegando na sua décima edição, o Dia Mundial da Animação já é o maior evento simultâneo de cinema no mundo. O evento tem entrada gratuita e conta com mostras de curtas nacionais e internacionais em mais de 230 cidades no Brasil e 30 países. Em Porto Alegre, na segunda-feira, dia 28 de outubro, terá uma longa programação com palestras, oficinas, workshops e, claro, filmes sendo exibidos na Sala Redenção. No campo central da URGS, o Armando Rezende é diretor de animação, que está lá participando. E o Fabiano também é da organização e é o cara que está junto nesses dez anos, né, cara? Vamos começar falando sobre essa data aí que está se repetindo e esse evento que tem se repetido pela décima vez, né, cara? São dez anos de Dia da Animação no Brasil. Desde 2004, quando aconteceu na primeira cidade, que foi São Paulo. De 2004 até hoje, já tivemos mais de 200 cidades esse ano, né, e o evento cresce a cada ano e ele tem uma importância muito grande, né, porque é um evento que visa propagar animação e incentivar essa arte em todo o Brasil, né? E a grande força do evento, além das capitais, é no interior do Brasil, nas cidades que não se tem sala de cinema, que as pessoas não têm a oportunidade de ver desenhos animados brasileiros ou uma produção independente de animação, né? Então, é uma das grandes importâncias do evento, é essa propagação da animação e divulgação em todo o Brasil. São duas mostras que são exibidas, né? Uma mostra nacional e uma mostra internacional. Sempre tem uma mostra local, sempre, ou não tem uma mostra local? Depende, porque a programação do Dia Internacional da Animação, ela é bem variada em todo o Brasil, né? Cada coordenador local, ele monta a sua própria programação, ele tem a liberdade para montar a programação que ele quer. Se ele resolve fazer uma mostra regional, ele pode incluir na programação também. Temos as mostras para pessoas com deficiência auditiva e visual, né? Que teremos em novembro, né? Na sala Redenção. É uma animação bem variada, além da sessão oficial, que é no dia 28 de outubro, em todas as cidades, né? Que é o que caracteriza o Dia da Animação como o maior evento simultâneo de cinema do mundo, né? Porque no Brasil são mais de 200 cidades e no mundo são 30 países. Daí a gente exibe às 19h30, no dia 28h, a mostra nacional e internacional, né? Armando, tu também vai estar participando, dando nessa extensa programação. Tem workshop, tem palestra, tu vai estar dando workshop também, né, cara? Isso, exatamente, cara. A gente começa com uma palestra, vai falar sobre as 12 leis da animação. E aí, engatilhando nisso, a gente vai ter as oficinas de motion e pixelation e fazer com que a galera aplique o que eles viram ali das 12 leis na prática, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro, sobre a estrutura, como contar uma história. Então, esse ano, a programação das oficinas estão bem mais estruturadas, assim, vai ter bem mais conteúdo. Eu acredito que o pessoal que vai participar vai gostar muito mais. É, a gente vai estar participando, o pessoal que é curioso, mas o pessoal também que é profissional. E aí, tu também tem como trocar ideia com esses dois níveis de público, porque tu tá bastante tempo no mercado também, né, cara? Exatamente, exatamente. Não, vai ser bem interessante, cara. O olho deles brilha, assim, quando a gente começa a falar sobre a animação e explicando o processo, assim, o processo criativo de como funciona a animação, a questão do frame a frame, né? A ilusão de ótica que causa de tu trocar um frame pro outro, assim, que o olho não interpreta aquele intervalo, então tu cria a animação. Então, a gente vai falar um pouquinho da história da animação também, as primeiras animações que foram feitas, a primeira que passou na TV, a primeira colorida. Então, vai trazer um pouco dessa história pra eles também, junto com a parte prática, né, que eles vão tocar junto nas oficinas. E isso rola na segunda-feira aí, qual é o horário? Na segunda-feira, a partir das 14 horas, a gente vai começar a palestra às 14, depois às 16 tem a mostra e, em paralelo, vai acontecer as oficinas. Depois às 18 tem papo animado, tem a programação o dia inteiro, praticamente. Bom, a programação é bem grande e é tudo com entrada franca. Queria que tu falasse rapidamente onde a galera busca mais informações e a programação começa a partir das 14 horas e vai até o final da noite. Isso, Fabio? Sim, aqui em Porto Alegre começa às 14 horas, com o workshop que o Armando vai ministrar. Depois a gente tem a mostra infantil às 16 horas, tem as duas oficinas, né, de stop motion e pixelation, né, e depois tem a mostra infantil às 18 horas e às 19h30 temos a mostra nacional e internacional. E esse ano, na mostra nacional, a gente vai exibir um curta histórico, é um trecho de um filme chamado As Aventuras de Virgulino, que foi um filme de animação feito nos anos 30 pelo Luiz de Sá, que estava perdido durante oito décadas e foi achado, recuperado e vai ser exibido no início da mostra nacional. Então tem um valor histórico muito grande esse curta-metragem que vai ser exibido. A história da animação pintando no dia da animação. Queria agradecer a presença de vocês, excelente a programação. No VT agora a gente vai ver a vinheta do Dia Internacional da Animação e na sequência uma animação, para o Bruno Zirito falar um pouco sobre o diretor, que também fez a vinheta, né? O curta que a gente vai assistir é o grande evento do Thomas Lange, diretor de Ribeirão Preto, que é quem faz a vinheta do Dia da Animação, né? E também todo o layout dos personagens, ele que criou os personagens, né? E é um curta bem bacana, espero que o pessoal goste. Bom, então a gente curte o curta aí, e na sequência vai para o intervalo e depois tem mais radar. E aí E aí E aí E aí Olá queridérrimos estou acompanhando o momento único para a humanidade o apocalipse Ao meu lado está nosso herói Um dos grandes responsáveis pelo evento Hora Taio A gente faz o pode né Pode com PH Como começou esse negócio de cana Ah é simples viu Taio Pra andar de carro tem que ter etanol Pra ter etanol tem que ter cana Começamos a fazer sucesso E as pessoas deixaram de plantar o milho, o feijão e o arroz Pra plantar cana E acabamos com a variedade das plantações e das máquinas ativas Dando fim nos animais também Complexíssimo É mas eu não acabaria com o mundo sozinho Eu queria estar agradecendo a todos os cidadãos que cooperaram conosco Consumindo nosso produto e gastando os recursos naturais até o fim Opa, está na hora É um, é dois, é... Opa, está na hora Opa, está na hora